Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a receitinha de hoje é de um chá espectorante, para te ajudar a melhorar da gripe. Os ingredientes desse chá são muito fáceis e você pode encontrar no mercado mais próximo aí, né, da sua casa, caso você não tenha. E esses ingredientes eu vou começar aqui pelo limão. Eu vou utilizar um limão. E como todo mundo sabe, o limão é rico em vitamina C, ele aumenta a imunidade, aumenta a absorção de ferro pelo organismo, o que favorece aí no combate à gripe. Eu vou utilizar também, pessoal, dois alhos. O alho, para quem não sabe, ele é um anti-inflamatório natural, altamente nutritivo e também melhora a imunidade. Vou usar aqui também, pessoal, o gengibre. O gengibre, né, muitas pessoas conhecem. Ele ajuda no combate a infecções, é um anti-inflamatório natural, né, e além de ajudar também a aliviar os sintomas de problemas respiratórios. Então, eu vou usar aqui uma quantidade generosa de gengibre. E por último, pessoal, eu vou cortar aqui uma cebola roxa. A cebola roxa é um espectorante natural. Ela ajuda a aliviar os sintomas da tosse. Então, essa combinação de limão, alho, gengibre e cebola roxa, pessoal, vai te ajudar bastante aí a combater a sua gripe. Façam aí, tá? Que vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar aí do resultado desse chá. E, pessoal, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E deixa aí nos comentários pra mim de onde você vai fazer esse chá, pessoal. Em que estado, em qual cidade vocês estão. Fala aí pra mim nos comentários que eu vou adorar responder os comentários de vocês, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, né, de cortar e já volto com vocês. E agora, pessoal, que eu já cortei todos os ingredientes desse chá, eu vou colocar numa panela pra gente poder levar ao fogo, né? E vou adicionar aqui 600 ml de água. Agora, pessoal, é só levar ao fogo e deixar cozinhar por 10 minutos. Voltei, pessoal, após 10 minutos o chá já está cozido, já cozinhou aqui os ingredientes, como vocês podem ver, né? E já está pronto pra tomar o chá. Aqui você vai coar, né, primeiramente você vai coar pra poder tomar o chá. Gente, além de tudo, esse chá não é ruim, ele é bem gostoso. Eu gosto, eu particularmente gosto bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receitinha desse chá. Se você tiver com gripe, com resfriado, faça. Que com certeza vai ajudar muito aí a melhorar, você a melhorar e melhorar aí a sua saúde no geral, tá bom? Já que esse chá, ele também aumenta a imunidade. Você pode tomar ele pela manhã ou à noite antes de dormir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigada e tchau!